Olha só vou te dizer, hoje é dia de alegria 100,5 é FM o dia, mas eu vou dizer agora E não tô de tititi, essa foi a entrevista do MCGB Agradecer rapaziada, olha eu digo amém E já vou dizer de novo, oh meus parabéns Mas eu vou dizer agora, e negando é isso aí Isso é FM o dia, entrevista do MCB